Salmos 89, o seu verso de número 19 e 20 Salmos 89, verso 19 e 20 Por gentileza Meus irmãos, eu quero ler uma tradução um pouco diferente do costume Mas eu gostei bastante dessa tradução Que vai nos dizer assim Há algum tempo, numa visão, o Senhor disse ao seu profeta Dei a um soldado valente o poder para salvar o meu povo Escolhi um homem humilde para ser rei Verso 20 vai dizer Escolhi a Davi, meu servo, para ser rei Como prova da minha escolha, derramei o meu santo óleo sobre a sua cabeça Podem sentar, pois, gentileza Glória ao nome de Jesus Quero externar a Deus a minha gratidão Não quero que os irmãos interrompam o momento de adoração De entrega ao Senhor Preciso que os irmãos continuem nesse mesmo Espírito Para que a mensagem não minha, mas de Deus Possa fluir em nossos corações Quero agradecer mais uma vez Ao nosso irmão Jefferson Que tenha se confiado a nós Esta rica oportunidade Confesso aos irmãos que não é fácil Depois de um mover tão grande de Deus Você pegar o microfone E ter a responsabilidade de continuar incendiando O coração da igreja Mas eu sei que Deus vai falar conosco É muito de jovens, irmãos Mas Deus me deu uma palavra E eu quero transmitir Juntamente com o Espírito Santo Na minha frente Esta mensagem de Deus O texto que a gente leu No livro dos Salmos Ele muito retrata a vida de Davi A escolha de Deus por Davi Mas antecedente A escolha de Deus a Davi Deus ele escolhe Saúl Ou melhor, o povo escolhe Saúl A Bíblia vai dizer que Samuel já estava velho E o contexto de Israel Era de decadência espiritual Apenas Samuel Tinha em suas mãos Dada por Deus A capacidade A autoridade Diretamente do céu Para guiar aquele povo No caminho do Senhor Só que em determinado tempo Da vida de Samuel Ele já não é mais O jovem que outrora era O jovem disposto O jovem que a todo instante Vivia uma batalha contínua Espiritualmente Pelo povo de Deus Samuel estava velho Cansado Seu corpo já não respondia As suas ações Seu cérebro já não respondia Ou já não dava as ordens Para o seu corpo Era necessário Que Samuel fosse agora Determinado Ou melhor, trocado de posição Ele luge os seus filhos Naquela ocasião A Bíblia vai dizer Que os seus filhos Não andavam mais No caminho De seu pai Samuel E por esta ocasião O povo se reúne O povo começa agora Numa aglomeração Numa congregação Para dar um ponto de partida Aos seus pães E a gente sabe Que quando o povo Que não está debaixo Da graça de Deus Debaixo da direção de Deus A única reunião Que eles começam É para terminar tudo mal Todas as reuniões Que o mundo começa Para tentar Derrubar a igreja Para tentar Derrubar o povo de Deus Para tentar Destruir os sonhos E os projetos Que Deus colocou Para o seu povo São ames E não foi diferente O povo ele se reúne O povo começa A destenhar o plano E eles vão até Samuel E diz Olha Samuel Você já está velho Eles já começam Desqualificando Samuel Você já não pode Caminhar mais com a gente Você precisa Estar encostado Só que a Bíblia vai dizer Que enquanto o povo falava Eles começam E tentaram o seu coração Em verdade Quem está falando Não é o povo É os anciãos Do povo Era aqueles que Atentiam a lei A autoridade O poder de Deus Era aqueles Que mantinham O povo A decência De uma ordem O povo se levanta E diz Olha Samuel Tu está velho Queremos que você Saia do posto E outra coisa Samuel Aproveitando Os teus filhos Que já andam Na amareza Estão aceitando O presente Em troca do culto Em troca da adoração Já não serve também Marlos Eu quero pedir uma coisa Samuel Faz um favor Para a gente Estabelece Levanta Consulta a Deus Para que Deus Estabeleça um rei E Samuel Acha ruim Aquela palavra Samuel vai orar E diz Olha Deus O povo está me rejeitando Por um momento E por uma oportunidade Deus Ele se levanta Do trono E diz Samuel Não, não Eles não estão Te rejeitando Samuel Eles rejeitam A mim Esse povo Samuel Que desde A antiguidade Os tirei Da terra Do Egito Constituí Como nação Minha Eu tenho Traceita Separada Rejeitam A mim Samuel Irmão Não adianta O homem Se levantar E tomar As dores Eu vejo Samuel Querendo olhar Para Deus E dizer Deus Tu não pode Sentir muito Não Eu vou dizer Que estão Rejeitando A mim Não, não Quando tratar É com Deus É com Deus E quando tratar É com homem É com homem O tratar De Deus É diretamente Com Ele Quando o povo Se levantou Se levantou Contra Ele Não foi contra Samuel O trabalho De Samuel Tinha acabado E eu estava Orando a Deus E perguntando Deus O que quer dizer Esta palavra Porque a gente Sabe irmão E a gente Tem um discernimento Que a escolha Do povo Escolha de Saúl Não era a escolha De Deus Deus vai olhar Para o povo E para Samuel E vai dizer Olha Samuel Faz o que o povo Está pedindo Por diversas vezes Você vai ouvir Deus dizer Este povo O teu povo O meu povo Só que naquele momento Deus estava dizendo Não é adjetivo Não é Algo que é propriedade Minha Não É teu povo O povo está Se levantando Samuel E faz o que Eles estão pedindo A Bíblia vai dizer Que o decorrer Dos tempos Passam Deus Ele fala Com Samuel Diz a Samuel O que deveria ser feito E no decorrer Dos tempos A Bíblia vai dizer Que existia um homem Naquele período Chamado Quis Este homem Era rico Detentor de fazendas Pois Era conhecido Na população Evrigélica Do Brasil Eu quero trazer Para casa Não se embarasse Não Estou pegando Para o Brasil A gente tem que usar O nosso termo Nossa raiz Imagine que este homem Era rico Era um dos homens Mais ricos Das assembleias de Deus Este homem Tinha um filho Chamado Saúl Jovem E este jovem A Bíblia vai dizer Não eu Que de cima Dos seus homens Para cima Era o homem Mais formoso De todo Israel Não havia outro Igual a ele Só que de contrapartida A gente sabe Que Deus Ele não escolhe A aparência Não adianta O homem Ser punido Perfeito Estrutural Se a graça De Deus E o chamado De Deus Não estiver Sobre ele O termino Desse chamado Será ruim E deixa eu te dizer É muito de jovem Nem sempre As aparências Demonstrarão Que o real sentido Tudo o que está No seu coração A Bíblia vai dizer Que o Kisa Ele pede Alguns bores Algumas ovelhas Saúl sai com o céu A procurar Aquelas ovelhas Por quê? Porque Saúl sabia Que como seu pai Era detentor De grande fazenda Precisava que os seus Animais estivessem lá Ele sai com o jovem A procura Ele pesquisa Caminha E começa A procura Daquelas ovelhas Do seu pai Só que em um determinado Momento Não achando As ovelhas Do seu pai A Bíblia vai dizer Que ele diz Ao seu moço Olha Vamos fazer o seguinte Vamos parar aqui Vamos voltar Porque se o meu pai Está preocupado com as ovelhas Se não voltarmos agora Poderá ser Que ele fique preocupado Conosco E eu destaquei algumas coisas Para que a gente possa entender Até chegar a Davi Primeira coisa A aparência Primeira Samuel 9 e 2 Assim como a Bíblia diz Que Saúl era bonito Dos ombros para cima Não havia outro igual Deixa eu te dizer uma coisa Mais uma vez Não adianta ter aparência É Não adianta ser bonito Ser bonita Não, não O reino de Deus Não é boniteza Não é estereótipo O reino de Deus Não é ter um corpo sarado O reino de Deus É pra quem tem o corpo Marcado pela oração O corpo marcado pelo jejum A alegria A alegria A alegria Só pra quem tem o corpo Marcado pelo jejum Pela oração Só quem sabe O que é passar o dia Sem comer Só quem sabe O que é passar a madrugada Na oração Que joelho E ela tá vindo correndo E nessa noite Deus é lindo e rindo Meu reino Esse é Para vocês Não é comida Bem pervida Mas é poder de Deus Chegou no item Inconstância Ele começa Ele começa Mas não termina Ele dá início Mas no meio do caminho Ele quer parar Aí Deus vai dizer Pra Samuel Pra Saúl Tu é inconstante Tu começou O trajeto Quis terminar Aí a Bíblia Aí a Bíblia vai dizer No primeiro Primeiro a Samuel Capítulo 9 Verso 5 Diabo Capítulo 1 Verso 8 Vai dizer que o homem De coração Dobre O que é dobre É inconstante É duvidoso Coração dobre É aquele que tem a fé Duvidosa É que começa Com passos longos E quer terminar Com passo curto É que começa No meio da porta No início da porta E do início da porta Quer parar É aquele que começa A caminhada Meio que capengando E quer terminar E quer terminar Capengando também É aquele que Quando vai até o rio Deus dizendo Aprofundas Caminha mais Ele diz Não, tá bom E Deus dizendo Acunda mais Ele tá bom Tá no topo Ele tá bom Não vou me apundar Não Deus Ele tá dizendo Acunda Caminha Entra Meu Senhor O homem de coração Dobre É inconstante Em todos os seus caminhos Ele não começa Ele, aliás Ele não quer terminar Samuel, Saúl Ele era assim Ah, mas Saúl Ele foi um rei Que agradou a Deus Não agradou nada A Bíblia diz Qual foi o texto que lemos Eu escolhi Um E dei poder Para salvar o meu povo Deus, ele tá usando Saúl Como soldado Então no exército De Deus Todo mundo tem Sua função Então eu venho a dizer Que Saúl Era a escolha De Deus Não era A escolha de Deus Não parte do princípio Do errado Quando Deus escolhe Deus ele escolhe Com a certeza De que dará certo No início No mesmo Ah, mas Davi Ele pegou Lá no Terosim Mas me mostra na Bíblia Saúl se arrependendo Dos pecados Mas eu vou te mostrar Davi Se arrependendo De joelho Pelo pecado Irmão, eu tenho cheiro Pra falar de Deus Eu não tô aqui Pra falar Tudo que você quer ouvir Não Principalmente jovem Jovem tem que aprender Que desde o início O caminho é adoração Serviço a Deus Aleluia E a palavra pra jovem Mas adulto também recebe aí Glória a Deus Terceiro item Despreparado Irmão, como é que um homem Que é filho de um homem Mais livre de Jerusalém Sai para procurar As ovelhas do seu pai Sem dinheiro no bolso A Bíblia vai dizer Que quando ele Tenta desistir do chamado A Bíblia vai dizer Que ele começa a dizer Olha, tá bom Vamos parar aqui Vamos voltar Porque o pai pode estar preocupado E o jovem Que estava com ele Dizendo Irmão Tem gente Que ainda que não seja Chamada por Deus Ou que seja Chamada por Deus Precisa abrir A sua visão espiritual Porque o trabalho de Deus Não era É um trabalho carnal Deus estava trabalhando No mundo espiritual Saúl não sabia Mas Deus estava Direcionando ele Até aquilo que Deus Ele queria Até Samuel Só que no mesmo caminho Ele quer parar Ele quer desistir E outra coisa Ele estava despreparado Que caminha no exército Que caminha no exército de Deus Quem é elecionado E chamado por Deus Ele tem que estar Todo momento preparado Deixa eu te dizer uma coisa Existem pessoas Dizendo assim Ele tem que se preparar Porque o rei do Deus Está vindo Não, não Oh, glória Quem tem que se preparar É o ímpio Mas quem é do rei Tem que andar preparado Vestido E revestido Quem é de casa Não tem que se preparar Coisa nenhuma A casa já tem que estar preparada Porque a qualquer momento O rei não chegará A qualquer momento A nova Jerusalém Descerá E como eu sou de Jerusalém Eu estou preparado Glória 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 A pergunta Ele é despreparado Porque quando O jovem Diz assim Olha, eu tive uma ideia Existe em Jerusalém Um vidente Chamado Samuel A gente faz o seguinte Vamos lá Vamos ver o que ele quer falar E perguntamos a ele Das ovelhas Para o nosso pai Só que Saúl vai olhar E vai dizer Já vai botar a conversa ali O homem despreparado Era Saúl O homem que não estava No propósito de Deus Era Saúl Ele vai olhar para o jovem Dizendo assim Estou liso Sem dinheiro O que é que a gente vai oferecer A Saúl É a Samuel Irmão Andar com gente Que está preparado Porque quando chegar Na casa de Deus Vai ter que você não esteja Ele vai dizer assim Para você Não se preocupa Eu começo adorando aqui E tu termina lá Eu começo a glória aqui E tu termina lá Tem que estar preparado Tem muita gente Jovem Andando com pessoas Despreparadas Cuidado Cuidado Porque o céu está próximo Jovem também sabe Desenir o que é bom E o que é mal Quem não sabe Desenir é uma criança Mas você que é jovem Cuidado Em andar com pessoas Desenhas preparadas Andar com pessoas Que não tem chama A vida inteira Cuidado Porque você pode ficar No meio do caminho Ele dizer assim Vamos parar E tu vai dizer Vamos Vamos ficar aqui Tu vai desevando Vamos pegar E tu vai desevando Vamos ali tomar uma Tu vai desevando Vamos ali no barzinho Tu vai desevando Vamos ali Se você foi Tu vai desevando Quem anda com o preparado Quem anda com o povo Eu falei no nome Mas quem anda com o santo Lavado Revido Naquele que termina Com o céu Só anda com o jovem Crente Só anda com o jovem Quem é calçado Para a preparação Do evangelho Jovem, adulto O criança Só anda com pessoas Que os seus pés Estão marcados Com o sapato de fogo Aonde ele passa O diabo bate Retirada Aonde ele chega E testemunha A glória de Deus Ele desce Ele não tinha dinheiro Tava lixo Sem nada Mas de contrapartida Lá no antigo testamento No novo testamento Já foi livre Não tinha nada Mas ofertou Tudo o que tinha Você não entendeu Enquanto o salvo Estava despreparado No antigo testamento Na nova aliança Aí Deus vendo tudo Levanta uma mulher Que não tinha Nem sequer Onde cair dura Uma moeda Ela deposita No melhor Ela dá o seu melhor A Deus Glória 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 Quarto item Jovens que é igual Samuel vive correndo Atrás de profeta Você vai entender o porquê Guarde este item Quem é igual a Saúl Corre atrás de profeta Amém? Amém Vamos prosseguir E eu quero já dar a entrada 1 Samuel capítulo 16 Aí a Bíblia vai dizer Que Saúl Ele é Redarguido Corrigido por Saúl Por Samuel Então se ele vai olhar Para Samuel Vai dizer Até quando terás Gó de Saúl Levanta Pega tua cotija Porque eu já me provi De um rei Diga comigo Eu Já me provi Já me provi De um rei De um rei Não Você entendeu o mistério? No início de Saúl Deus não falou Que provi um rei Para Israel Só que quando a vida É diferente Deus ele prefere E Deus ele tem a certeza De dizer assim Eu Me provi De um rei Glória a Deus Enquanto Saúl Andava no errado Fazia tudo de errado Eu já estava Providenciando o rei Enquanto Saúl Emergia o povo Eu já me provi De um rei Irmão Crente tem que andar Para ouvido Com quem? Com graça Desenimento Visão do céu Tem que ter conhecimento Na palavra Porque chegará O momento Que o diabo Tentará a tua fé Mas crente Para ouvido Ele não baixa A cabeça Crente Para ouvido Ele não baixa a bola Ele tem palavra De Deus Para falar Em tempo E em fora de tempo Oh glória Oh glória a Deus Samuel ele se levanta Vai até A casa de Jessé Só que antes dele se levantar Ele vai dizer Deus Eu tenho medo Mal Mas nem o profeta Que anteriormente Era o homem mais temido De Israel Você sabia disso? Não era? Não sabe? Samuel era Samuel era temido Tinha medo Temor De Samuel Porque a Bíblia vai dizer Que quando Samuel Chega na casa de Jessé Quem vai ao encontro De Samuel Não é Jessé São os principais Da época Os anciões E a Bíblia vai dizer Que eles chegam Até Saúl Tremendo É de paz É de paz a tua vida Aleluia Aí Samuel Vai dizer sim É de paz Irmão Ainda que fosse de paz A vida de Samuel Na casa de Jessé Mas essa vida de paz Provocaria Um grande revoluço Lá na frente Deixa eu te dizer uma coisa Tem coisas Providências Situações de Deus Que ainda que seja de paz A tua vida O inferno Se levantará Para fazer revoluço Mas deixa eu te dizer Quem é Quem conhece Quem ele é Quem sabe Do seu chamado Ele não se preocupa Com conversas alienas Eu já falei isso Na mensagem anterior Quem conhece A sua identidade Não está preocupado Com o que o pulando Belgrano vai falar Quem conhece Que onde vem Sabe para onde vai Quem conhece A quem serve Ele sabe Que ele é fiel Para se levantar Em seu favor Aí a Bíblia vai dizer Que ele chama A casa de Jessé Aí vem o mais bonito Já vem o modelo Chama lá Teus filhos É Jessé Aí Jessé Já pega o melhor Vou por aqui O mais bonito É aquele que As mulheres Olham na igreja E Tutubeio É aquele que é o Photoshop da igreja É o cartaz exclusivo Aí ele ali chega Aí Deus já olha E diz logo De cara Samuel 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 No seu coração De Deus É esse aí Irmão Se vocês lembram Aqui no início A escolha foi pelo quê? Pela aparência Pela aparência Só que quando Deus escolhe Deus Ele já quebra Samuel no meio Samuel Eu não vou te dizer Que tu tá velho não Tu ainda é meu ser Mas fica calado Um pouquinho Porque a aparência Pra mim É o que importa A aparência Pra mim É o papel amassado Que não serviu Tá no lixo A aparência Pra mim É igual Uma pessoa Que não me serve Não me adora Não tem intimidade Comigo Não serve pra nada Eu não vivo De aparência Samuel Eu não vivo De aparência Porque eu sou A beleza Em pessoa Samuel A minha igreja Precisa de mim Da minha aparência Mas a aparência Humana Eu não tenho prazer Eu E quando ele abre Chega Se apresenta Bonito Um homem Saudadinho De frente Um homem Que tinha uma postura Quer dizer Nós estamos Tu dá lembrar Do Samuel Que tu escolheu Pela aparência A escolha foi tua Em Jerusalém Mas cala a boca Jerusalém Cala a boca Samuel Que vai escolher Sou eu e eu Não me escolho Pela aparência Eu olho Para o que está No coração E o que está No coração Deus É servidão Que está no coração Deus É a alegria De me servir O que é que está No coração Dele Deus É quando ele Está em apurro E o coração Dele Já não bate mais Direitamente Já não pensa Se ele pegar E é um adorador Por excelência Deixa eu te dizer uma coisa Eu não sei Como você veio aqui Nessa noite Eu não sei A igreja parecia Que estava me viciando Uma nuvem negra Nessa noite Mas deixou me dizer Os meus problemas Mas não é nada Diante da alegria Que Deus Esquerda Ele quer Despejando Teu coração Abre o coração Recebe de Deus Pelo amor de Deus Recebe aí A alegria Do Espírito Santo Recebe a alegria Do Espírito Santo Eu poderia estar aqui Um monte de tecido Ontem mesmo Eu poderia talvez Estar dentro do caixão Eu levei um choque De 220 volts A faca que eu estava Cortando o fio Para fazer a ligação Ela totalmente Se despedaçou Mas o livramento De Deus Da minha vida Continua de pé A cabeça Continua de pé A cabeça Continua de pé Olhem Desceram a nossa Trativa Vem 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 Deus Ele sabia Que você não estava bem Por isso Ele deu a injeção De ânimo Aqui Deus Ele usou Já recebe Injeção De ânimo Não é Injeção Contra a gripe É injeção De ânimo Para a tua alma Não é Não é Do céu Aliás Não é Ajuda Ou Ajuda Mas é Ajuda Do alto O que levanta Aprende É ajuda Do alto É palavra Não é Conte Não é Teologia Para ajuda Não é A teologia Que os homens Ensina Que é o que Graça Que isso é Aquilo Que Deus É maravilhoso Para perdoar Se você continuar Pegando Deus Ele vai te salvar Se mesmo A graça A graça De Deus Ela envolve Tanto aquele Que não Precisa Mas também Aquele Que precisa Porque a graça De Deus É afrangente Ela é distribuída Passam-se Os sete filhos Mais sete Vezes O filho De Jessé Só que Neste Percurso A vida A graça No coração De Samuel Acabou os lanceiros Você conhece a mensagem E Jessé Diz não Porventura Ainda tem um Irmão O errado Ou o erro Nosso É de muitas vezes Deixar o melhor No final Quando muitas vezes Deus quer o melhor No início O que você quer dizer Com isso Raul? Tem pessoas Que ainda dentro Da igreja Eu sei Entendo Eu já entendi Doendo Coração A mente Só pensa Em coisas alheias As vezes Você não consegue Adorar Só que Nessa noite Deus me trouxe aqui Para te dizer Não deixe O teu melhor Para o final Entrega agora Entrega Do início O teu melhor Tem que ser Do início Porque quando Começa Do início A tendência Do final É terminar bem Quando você Inicia Adorando a Deus No final Tem bênção Está vendo Que você adora Quando fala de bênção Mas quando você Começa adorando a Deus Essa é a tendência Quando começa adorando No final Deus Ele abençoa Quando começa adorando Ele no final Visita a tua família Quando começa adorando Deus Ele visita o teu parente Teu filho Teu marido Ele cura Ele salva Ele batiza Ele transforma Ele dá graça Ele ressuscita Ele levanta O caído O final O melhor Estava no final Como Deus Ele trabalha Na sua multiforme Graça Saúl Samuel vai dizer Vai lá buscar ele Irmão Eu por mim Acredito assim Que Deus Ele se manda Ele abre É o que chegou Com toda a pampa É aquele homem que Diz assim Eu sou Vai ser eu Sou bonito Sou um soldado Do rei salão Sou um homem que está Nos cartazes A aparência bonita Aí Deus está Toma você mesmo Vai lá chamar Vai chamar Quem é o que escolhe Pra ser o rei Eu imagino Ele chegando Até Davi Dizendo Vem cá Eu não sei Qual é o propósito Mas está te chamando lá Faz uma coisa Faz um favor Pra você mesmo Fica aí Escrita no querano Renuncia Deixa pra mim Irmão Só que o trabalhar De Deus É diferente Você acredita Que quando Davi Estava lutando Com o urso E com o leão Eu já estava Testificando A grandeza dele Eu creio Irmão Mas somente Deus é grande Sim Só que Deus Ele não pode Colocar no teu coração Um espírito de grandeza Sim ou não Quando Davi Luta com o gigante Davi era pequeno Mas o que estava Dentro dele Era o que irmão Você entendeu agora Enquanto Davi Lutava com o urso E o leão Quem estava Dentro dele Era o espírito de grandeza Quem? O espírito do céu Porque o homem Sozinho Não consegue nada Não pode nada Não faz nada É fácil Vazio Sem utilidade Mas quando o espírito Santo pé Enche Está com o pé E com o grito E dá pra ser Mostrado Davi estava lá no campo Cuidando de tudo Que o pai tinha Pra oferecer Que era Nada O que é que Jesus tinha Pra oferecer a Davi Espiritualmente Nada Fisicamente Uma casa Um teto E uma cama Pra dormir Porque eu imagino Que assim como José Davi Era humilhado Desprezado Esquecido Abandonado Se pudessem Até voltava lá No Egito Colocava Davi Dentro de um sejo E jogava no rio abaixo Pra os concordinhos Comerem Se pudessem Pegar Davi Colocava ele Dentro de uma cova E mandava lá No Egito também Se pudesse Colocava Davi Dentro de um presídio Pra aprisionar Ele trancava Calava a voz dele Mas como não podia Porque quem conduzia Davi Quem ligava Davi Que levantava Davi Era maior Do que o projeto De um diabo Deixa eu te dizer O mundo percebe Que você É maior do que eles O mundo sabe Que a graça de Deus Ela tá na tua vida Por isso muitos deles Tentam te calar Tentam tirar a tua fé Calar a tua voz Tirar o canto De júbilo De teu coração Mas nessa noite Que Deus Chegou Que Deus chegou Essa noite Ele chegou Estalhando Não vai parar Não vai parar No trem A vida fora de Deus Via as amigas Via todo mundo Todo mundo Adereçada Bonita Tomando uma E ela disse No seu coração Eu tô cansado Eu sigo a Deus Há tanto tempo Eu cresci na igreja Eu vou tentar viver O que é que eles vivem Parece que eu não sou feliz Eu vou tentar lá E um dia Essa jovem Ela se desvia Enquanto num domingo A tarde Ela estava na sua casa Se periquitando toda Desculpe o tempo Mas é o tempo mais popular Estava se embelezando toda Colocou maquiagem Colocou um batonzinho Que era de lei Naquele tempo Colocou a saia Mais curta Que ela tinha E ela disse Daquele em seu coração É hoje Que eu vou tomar uma É hoje Que eu vou experimentar A real Verdadeira Felicidade Só que enquanto Ela chegava Perto de onde ela ia Eu não interesso O Espírito Santo Tadou no coração dela E disse Vai pra onde? Vem pra onde? Você vai pra onde? Vem pra ver Ah Jesus Eu vou Vai pra Eu não Vem pra Eu não Renunciei a você Você me negou Você me deixou Mas eu não Deixei você Não, você sabe Que é isso O Espírito Santo Dizendo que não te beija Que ainda que você Pegue ele Que você deixe ele Que você Vem pro dia E você Renunciei ele Mas ele todo dia Está do seu lado Dizendo que eu te deixo Eu estou contigo Eu estou caminhando Do teu lado Aquela jovem Ela caiu de joelho No meio da cidade Quem olhava para ela Dizendo que ela está louca E quem olhava De contra da partida Dizendo que não é Aquela jovem Que adorava a Deus Que cantava Que era batizada Que pulava Que fazia Que acontecia Da onde ela vai O Espírito Santo Pregava Você é minha Você é propriedade minha Você é minha eleita Sacerdócio real Deixa eu terminar Em Davi Existia quatro qualidades Que eu quero somente Elas apontarem Rapidamente Obediência Obediência Ele obedeceu O seu pai Ele estava no Campo Trabalhador Ele estava no campo Obedecendo o seu pai Ele estava fazendo O que irmão? Trabalhando Adorador Enquanto ele estava No campo Matando o urso Matando o leão Ele estava fazendo Depois ele fazia o que? Adorava Adorava Quarta Cara que derrubida Ele tinha o coração Quebrantado Salmo 51 Verso do 1 ao 19 Não retiris de mim O teu Espírito Não faz de mim A tua presença Eu Irmão Só quem sabe A dor de uma batalha Só quem conhece O dia de luta É aquele que realmente Sabe que no final dela Na tarde Ele se prosta Diante de Deus Ele diz Não retira de mim O teu Espírito Céu Faz essa oração Comigo Faz essa oração Comigo Ah irmão Eu peguei Eu fiz o que não devia Mas ora comigo Nessa noite Assim como o Davi Eu dou a Deus Ora comigo Salmo 51 Salmo 51 Verso do 1 Ou melhor dizendo 51 Verso 10 Ora comigo Ele vai dizer Assim Deus Assim Deus Crime o coração Puro Renove em mim O Espírito Reto Não Me lanças fora Da tua presença Irmão Vem Bora aí Pelo amor de Deus Não me lanças fora Da tua presença Não retires de mim O teu Espírito Santo Mas no dia de amanhã Do hoje Depois Deus torna A dar a alegria Da tua salvação Só quem tem a alegria Da salvação Levanta a sua mão Na cidade do Recife Quando você é regido Nas águas O pastor vai dizer assim Você sente a salvação Você sente a salvação Você sente a salvação Deixa eu perguntar de novo A igreja parece que não ouviu Você sente a salvação Obediência Trabalhador Adorador E coração quebrantado Davi quando trouxe a arca De dar aliança Para Israel Para Jerusalém O que foi que Davi te fez Tirou suas vestes reais E bailou Entre os soldados Enquanto alguém Vinha do cima Ele dizia Isso é um cachorro em outro Deus estava dizendo Não, não, não Esse é o mesmo Que quando matou O púrcio e o leão Quando matou O púrcio gigante Ele sabia Que quando pegava a sua arca Ainda que pegou Ainda que errou Mas era a arma de Davi Adorar 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 Glória a Deus Glória a Deus Eu sinto Deus falar com a igreja nessa noite Não é de bom na rua Não, não É Deus É a palavra dele É a palavra dele Enquanto o Saulo não reconhecia os seus erros Como não, Raul Ele reconhecia a si Não Quando ele deixa a garra que vive Depois de ter exterminado os filisteiros Traz um pouco de tudo que a garra que tinha A Bíblia vai dizer que Samuel chega e diz Ó, tu não fizesse a obra Que o Senhor mandou Tu fazia E tu não obedecesse a voz de Deus Eu obedeci Não Obedeci, profeta O que está errado é você Porque eu obedeci E que curumido é esse? De que eu estou ouvindo de ovelhas e vacas É que Mas, irmão, não sei Você não falou que obedeceu a Deus Mas fez errado? Deus ali tem caminho torto Deus, ele trabalha com jeitinho? Não Ele tentou de todas as formas esconder o erro Só que quando tem erro com Deus, irmão Não tem meia curva Com Deus é assim ou não E quando você mentir Deus revela a verdade E é pior É mais vergonhoso Porque quando Ananias e Zafira vão entregar A oferta lá no tempo Eles tiram metade daquilo que não deveria mexer E Pedro vai dizer Por que me diste? Por que negasse? Escondejo Ao Espírito Santo Ah não, irmão Não esconde não Escondeu Porque você escondeu Daqui você não sai vivo Então, entenda uma coisa Que o mesmo Deus que trabalhou com o Saul O Deus que trabalhou com o Samuel Com o Davi Levantando o erguento Tanto glórias Tanto honra Tanto a geração É o mesmo Deus que não acatou E não aceitou o pecado de Davi Mas foi o mesmo Deus que gravou a Esparta Dentro da sua casa E disse Daqui ela não sai Daqui nem me tira E quem tentar ousa tirar Eu mato Então, entenda uma coisa O mesmo Deus que trabalha com o Deus chamado Para realizá-lo e concretizar Se não obedecesse Se não deixares O Espírito Santo te moldar Será igual o Saul da vida E é você, jovem Não adianta Via a igreja ser um jovem Saul Saul começa errado Termina errado Mas aprenda com Davi Comece certo Termine certo Comece no na verdade Deus ele te continuará Na verdade Comece no sonho No projeto de Deus Que Deus ele terminará Realizando o seu Enquanto você sonha E é esse projeto de Deus Na terra Deus ele realizará o seu Ah, meu sonho é ser advogado Deus ele realiza Meu sonho é ser médica Deus ele realiza Mas primeiro reino E as tuas demais coisas Deus ele acrescentará Na tua vida Que Deus em Cristo Vos abençoe Olha a Deus com a igreja Em nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Vamos ao Senhor Vamos ao Senhor Com mais um mês Debaixo da tua graça Da tua potente mão Se a gente disser que ser crente É tudo facinho A gente vai estar igual ao Saul Mas se mesmo com os interpéries da vida Com as dificuldades A gente prosseguir Irmãos A vitória é certa Porque aquele que começou A boa obra É fiel para cumprir Na minha E na sua vida Agradecemos Ao nosso pastor Mais um mês A confiança A direção deste trabalho A liberdade Que tem nos dado Para conduzir Agradecemos A toda a igreja Que tem orado E nos auxiliado Nesta obra Deus continue Lhes abençoando E retorno A direção do trabalho Ao nosso pastor Para fazer o termo do mundo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus